A vida na roça nunca fez tanto sucesso. E meu cavalo que fica me seguindo até eu montar nele para dar um rolezinho. Diferente de muitos influenciadores digitais, Júnior Guerreiro começou a colecionar seguidores ao mostrar a sua rotina com os bichos. O estudante de medicina veterinária e apaixonado por bichos de todas as espécies usa as redes sociais para mostrar esse amor e esbanjar carinho. Oi, Xará, bom dia! E fala um pouco de onde você fala e onde é essa roça aí que você grava esses vídeos. Eu falo do interior de São Paulo, numa cidade chamada Ávores Machado, e eu gravo os vídeos aqui no sítio onde eu moro. Mas você grava com vários tipos de animais, são todos da sua fazenda aí? Não, alguns são, outros são do zoológico, onde eu faço estágio. Seja sucesso nas redes sociais, você grava vídeos com aves, cavalos, boi, vaca, gato, galinha, cachorro. Qual o seu animal favorito? Não tenho. Eu gosto deles igual. Não tenho preferido de assim. Tem um casal de gansos, que é o Petrúquio e a Catarina, né? Eles são os que mais bombam na internet, o que mais faz sucesso. Tenho duas gansos e elas têm a personalidade totalmente diferente. Essa é a Catarina que ama receber abraços. Ela é muito carinhosa. Essa é a Petrúquia que ama dar beijo. Só que ela não percebe que só falta rasgar minha boca. O pessoal gosta de todos, mas a Petrúquia, como se falou Petrúquio, porque antes, no período antes, logo até mais de um ano de idade, eu chamava de Petrúquio, porque eu achava que era um casal, Petrúquia e Catarina. Mas depois, eu descobri que era a Petrúquia, porque ela acabou botando alguns ovos. Foram 12 ovos, aí eu falei, uai, o que tá acontecendo? Aí, ela chama Petrúquia, eu só mudei o ar ali. E o pessoal gosta bastante dela, da Catarina, mas também gostam da Princesa, do Soberano. Sempre pede vídeo de todos, praticamente. Aí, quando eu deixo de postar algum, o pessoal fala, o que tá acontecendo, Juno? Bota vídeo deles aí. Você começou a fazer esses vídeos na época da pandemia, na quarentena, né? Qual foi o primeiro vídeo que você fez, você lembra? O primeiro vídeo foi com a Princesa Filhotinho, acho que ela tinha por volta de dois meses, um mês e pouquinho, que eu tava gostando dela e ela gostou. passando na cabeça, assim, no meu rosto. E esse foi o primeiro vídeo que viralizou. O contato que eu tenho com os bichos aqui no sítio sempre foi muito natural. Foi algo que eu sempre fiz, que eu sempre fazia. E a única coisa que eu fiz foi pegar o celular e colocar na minha frente. E aí, dentro do primeiro vídeo, o pessoal falou, Juno, posta mais vídeo com essa vaquinha, posta mais vídeo, comece a colocar essa rotina. Foi aí que eu comecei a fazer vídeo, o pessoal mandando ideia e eu fui gravando. E aí, chegou e nós estamos hoje, né? Minha vaca que acha que é um cachorro, ele tá tudo bem. Olha isso. Só pra receber um carinho. É um cachorrinho mesmo. É um cachorrinho em corpo de vaca. Ai, minha perna. Meu Deus do céu, gente. A princesa tá muito pesada. A bicha te esticou. A minha perna é princesa. Princesa, você não tem... Não é um cachorro não, princesa. Misericórdia. Sai, princesa, sai. Misericórdia. Ai, meu joelho. Só tem um osso. Tem um vídeo muito legal que você fala que a língua do boi, ela é muito áspera, né? É muito áspera. Quando passa no cabelo, tá tudo bem. Mas quando começa a pegar aqui no rosto... Outro dia ele foi passar aqui sem querer no meu cabelo. Eu não sei o que ele vê pelo cabelo, que gosto tem meu cabelo. Mas ele foi passar aqui sem querer relumar o meu olho. Ficou ardendo aqui essa pálpebra uns par de dia. Porque fala. A língua do bovino é muito... Tem várias papilas. São 280 mil seguidores já no Instagram, no TikTok. Já são mais de 640 mil. Por que você acha que faz tanto sucesso? É graças à sua espontaneidade, à dos bichos ou uma combinação de ambas? É uma combinação dos dois. E também por causa que as pessoas... Por exemplo... Mas é bem simples. Ganso e boi. Por exemplo do ganso. O pessoal tem muito... Costumo falar. Ganso corre atrás. Ganso é brabo. E os meus gansos são muito carinhosos. Qualquer pessoa. Eles nunca correm atrás de ninguém. E tem um mito. Não é mito, né? Porque realmente eu já levei carreira de ganso quando eu era pequeno. Mas os ganso provavelmente não foram criados com afeto, com carinho. Não foram tão domesticados. A gente se diverte bastante com os vídeos, com cada foto, selfie que você posta com eles. Muito obrigado pela conversa. Obrigado, eu. Até a próxima, Rafa. Cadê a risadinha do meu preto? Cadê a risadinha? Ai, que coisa mais linda do Júnior. Ai, ai. Eu amo esses bichos. Não, eu amo esse bichos. Obrigado.